Sandrina Pratas, anuncia novidade do casamento, estamos grávidos. É verdade. Sandrina Pratas é esta mesmo grávida, depois de terem surgido vários rumores de uma possível gravidez. A ex-concorrente do Big Bruteiro optou por dar a grande novidade através das redes sociais. Família e amigos, preparem-se, comece por dizer. Em breve, um anjinho chegará ao mundo para irradiar a nossa vida. Estamos grávidos, acrescentou na legenda foto em que surgia o colo do noivo. Lucas Santos, enquanto exibe as ecografias com as primeiras imagens do bebê. Foram vários os rostos famosos que reagiram a esta surpresa. Como foi o caso de Anusca, que nem me quis acreditar, isto é verdade? Jura? Calma. Estás mesmo? Parabéns, meu amor. Que venha com muita saúde e que sejam uma família muito feliz, escreveu a ex-namorada de André Filipe. Sandrina Pratas e Lucas Santos estiveram no dia 25 de novembro no programa 2 às 10 com Maria Botalho Muniz e Cláudio Ramos para anunciar a data e mais detalhes do casamento. O casal ficou noivo em direto, no mesmo programa, durante o verão. O dia já está definido, será a 9 de setembro de 2023. Olhei para o calendário e disse vamos casar em setembro. E também porque é a feira de Moura e eu saio do casamento e vou lá para o DJ. Revelou a ex-concorrente. Mas não foi só este pormenor que foi revelado. O número de convidados também foi anunciado e alguns colegas do reality show estarão presentes. Convidamos 350 pessoas. Eu sou muito popular em Moura. Convidei a Sónia, Jesus. A Anusca, Yuri, a minha Joquinha, Jéssica Fernandes, a Sofia, revelou. Moura. 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 Sous-titulado. Obrigado.